E também o comando da corporação e o governo. Porque é sabido por todos e eu tenho conhecimento de que o comando assiste as nossas revistas e o próprio equipe do governador também assiste. Tanto é que na última revista eletrônica, o caso da Ciberi Mara, eu disse que era o momento ideal para se aplicar o código de ética. Na reunião que eu tive com o coronel Ribas, chefe da Casa Militar, nós até citamos o nome de código de conduta. O governador, essa semana, já determinou que fosse montado uma equipe para discutir o código de ética. Eu fico feliz que o que nós falamos aqui, de alguma forma, tenha discutido efeitos. Aí começa muita gente a falar que se vai ser bom, se vai ser ruim. Se vai ser bom ou ruim, eu não sei. Nós só vamos saber na prática, não é verdade? Eu sei que um código, o regulamento disciplinário do Exército não cabe a nós, policiais militares. Certo? Ah, mas as nossas penas mais duras são no Código Penal Militar. Então, nós temos uma bancada de deputados federais, eleitos por todo o Brasil, né? Que é justamente para defender a gente. Então, que se exija mudança em alguns artigos do Código de Processo Penal Militar. Eles estão lá para isso. Cabe a cada estado que elegeu o seu deputado federal, cobrar deles um posicionamento a respeito desse assunto. Mas quem prende é o Código de Processo Penal Militar, então mexe no Código de Processo Penal Militar. Mas nem por isso podemos deixar de implantar um código de conduta dentro da Polícia Militar. Esse é o meu ponto de vista, estou aqui há 30 anos, estou indo embora, mas esses 30 anos foram difíceis. Se nós vamos conseguir mexer nele agora, glória a Deus por isso aí, vamos aproveitar a oportunidade e assim fazer. Gostaria de iniciar a Revista Eletrônica também, mandando um grande abraço para meus amigos da Paraíba, que me acionaram no Grupo de Israel, no caso, como eu já citei anteriormente aqui da Mara, que já repercutiu, botaram lá na imprensa deles, para Pernambuco, para todo lado. Um grande abraço a vocês, passem a assistir a Revista Eletrônica, isso aqui é um veículo de comunicação nosso, mandem sugestões, né? Vamos conversar, conversamos a respeito da situação do crime de onda para a Polícia Militar. E eu havia dito também, lá no grupo, e eles perceberam que a lei que está sendo aprovada na Câmara, que vai ser aprovada ainda, que vai ser votada, já houve a primeira votação, depois já vem para a aprovação. Ela está falando do policial militar em serviço. Mas nós somos policiais militares também quando estamos de folga, não é verdade? Quando nós estamos na folga, se nós fomos chamados para atender alguma ocorrência, nós vamos. Então, onde está acontecendo muitas mortes de policiais hoje, é justamente com muitos ciladas, o cara chega na porta de casa por vingança, essas coisas. Então, essa situação tem que ser revista na lei. Ela não pode considerar crime de onda se acontecer com o policial só em serviço. O policial, na sua hora de folga, também, que for vítima de cilada, ou seus criminosos, aquela pessoa que tentou contra a vida do policial, também tem que entrar no crime de onda. É assim que nós pensamos. E aí, falei com os companheiros dos outros estados, para procurar os deputados federais de seus estados também, e alertar-lhes contra essa situação que está por acontecer. Correto? Por isso que nós temos deputados eleitos. Nós temos dois aqui em Brasília, e eu também vou conversar com o deputado Aeste Bessa, não sei se ele está vendo a revista, ou o Iufraga, o deputado Iufraga, para que veja essa situação aí, para que a lei não fique meia capenga. Então, temos que tomar cuidado, já que vamos mudar, vamos mudar de uma forma que venha realmente nos beneficiar. Essa semana foi meio agitada, também o deputado Aeste Bessa teve um bate-boca na Comissão de Constituição e Justiça, com a questão da maioridade penal. Onde o pessoal do Sem Terra, olha bem, Sem Terra, eu não sei o que eles estão fazendo dentro da Câmara, e o que esse assunto tem a ver com quem não tem terra em Brasília ou no Brasil, que estão brigando por posse de terra, vão lá arrumar confusão, um deputado que está brigando pela menoridade penal. Eu não sei, alguma coisa aí não está batendo bem. A gente, quando vai lá no Congresso Nacional, na Câmara, principalmente nas policiais, para a gente entrar lá, é rigoroso, a gente tem que mostrar identidade, às vezes ver a arma, nunca mais. E eles entram ali com tanta facilidade, grupos grandes, não entram e vão nas comissões. Eu não sei, eu acho assim, que o deputado do Bessa e o deputado Fraga, quando foram partir com a reunião dessa de Constituição e Justiça, que vê que tem manifestantes contrários aos nossos interesses, aos interesses nossos policiais, olha, tem o WhatsApp, chama a gente e nós vamos lá rapidinho também, vamos ver o que vai dar, o sarapatel que vai dar lá dentro, certo? Porque não pode, é pessoas que não tem nada a ver com a parte da segurança pública, vem nem meter o B dele, uma coisa que não diz respeito a ele, certo? Então, eu não entendi essa daí, queria entender o que é que Sem Terra estavam fazendo lá, nessa comissão. Mas, Bessa, parabéns, meu amigo, fico feliz, te ajudei na tua eleição, hoje, eu sei que, ajudamos uma pessoa que vai lutar pela segurança pública, e me deixa muito satisfeito que a gente tem onde se apegar, correto? Outro assunto também, que foi muito discutido essa semana, e que está abalhando a vida dos nossos policiais, e os nossos familiares de Brasília, é a questão da saúde. Tivemos outra reunião com o nosso comandante-geral da PM, o Chen, e o subcomandante-geral, certo? E mais o diretor de saúde, que veio explicar a situação. Nós sabemos da situação, que é que está muito complicada. Na última reunião, eu já havia dito que, se o governo não repassar mais dinheiro para a saúde da PM, passou do meio do ano, se está ruim, vai ficar pior ainda, que a tendência é parar. Então, nós precisamos unir forças agora, o bloco das associações, com o comando, e sensibilizarmos o governador Rogenberg, que a saúde do PM é primordial, não podemos deixar que uma coisa que está dando certa venha cair por terra, porque isso vai provocar uma insatisfação dentro da tropa, e isso não é bacana. Então, governador, que eu sei que a sua equipe também está vendo aqui, se sensibilize, converse com o secretário de saúde, e já tranquilize o nosso comandante-geral, com relação ao repasse de verba, para que as nossas marcações de consulta, e os nossos exames, não venham ficar na estaca zero, e venham ser cancelados nos hospitais. Inclusive, isso deu a queda do coronel Josiel no comando do governo que aí estava, justamente que era da saúde, porque o policial, se tem uma coisa que abala, é você chegar para ser atendido com um filho, um parente doente, e chega lá na hora, você não é atendido, e o cara vem dizer que não é, porque a PM não está pagando, e já começa a escurachar logo com a PM. Nós sabemos que está sendo pago de janeiro para cá, e ficou as dívidas para trás, mas que nós, policiais, não temos nada a ver com isso, pelo contrário, estamos fazendo a nossa emissão, e muito bem, muito bem, se tem alguém que está trabalhando, somos nós, por isso, governador, eu até tenho que ressaltar que o senhor também tem reconhecido, tanto que mandou mexer no código de conduta, e está se falhando muito da nossa reestruturação. Inclusive, eu levei esse assunto na última reunião com o comandante, também falando que o fato da saúde está ligado à reestruturação, nós precisamos mandar a nossa reestruturação, porque nós temos 50 médicos atendendo no hospital com a demanda de mais de quase 80 mil vidas. É impossível atender esse tanto de gente em consulho. Então, lá no quadro, Novo está prevendo 350 médicos. Então, para se contratar, a reestruturação tem que ir. Para contratar os ajudantes, aquelas pessoas que trabalham ali também na parte médica, também está se criando um quadro dessas pessoas para que auxilie os nossos médicos e dê sequência ao trabalho. E da mesma forma, fazer também para a contratação de pessoas civis. Então, a PM também tem que criar um quadro civil também para contratar pessoas para o hospital. E nós, juntando a tudo isso, nós ainda temos a questão do Xói, hein? Ah, Xói, hein, abençoado. A Azofe já tem um tempo que entrou com a DIN, né? Questionando a questão do Xói, hein? E os nossos queridos policiais militares, os mais novos, hoje estão vendo uma possibilidade de atropelar todo mundo e passar na frente e ocupar as vagas. Lógico, eu fico preocupado com os que vão ficar dentro da PM e que tem passado na prova, travai o quadro, soltando 12 anos para ir embora e quem está para trás não tem mais ascensão ao quadro do que ao PMA. Mas o olho é tão grande, a ganância é tão grande, que hoje corre-se o risco do quadro ser extinto e essa prova ser aberta para concurso público. Olha que bacana, 25 vagas para 4 mil PMs concorrer e mais a população de Brasília toda que quiser se inscrever no concurso. Companheiro, cuidado, com o que vocês fazem. O tiro pode sair no próprio pé. Só para lembrar vocês, vocês não estavam ainda na polícia, não. Mas no ato que nós estávamos fazendo na elaboração da lei 12.86, o Choen tinha sido extinto do quadro. Ele tinha sido extinto. Nós é que corremos atrás e conseguimos colocá-lo de volta. Não é de hoje que quer acabar com o quadro de oficiais e administrativos. E este quadro aqui é para você, quando estiver no tempo de polícia que o pato está e os companheiros aqui 29, 25 anos, 30 anos, você poder ir embora numa situação um pouco melhor, né, passando para o quadro de oficial. Mas aí você entra agora na polícia e já quer fazer a prova de oficial administrativo. Nós colocamos na 12.86 que para se fazer a prova do QOPM lá para oficial, você não tem limite de idade, você pode fazer a qualquer momento. Então você concorre lá, agora você quer concorrer lá e concorrer do QOPMA aqui, que é tomar todos os espaços. Então, vamos ver no que vai dar, né, daqui um pouquinho nem lá e nem cá. E acaba-se uma conquista que nós estamos lutando há 30 anos com isso aí. Nós elevamos o quadro de capitão para major, conseguimos aumentar o número de vaga. O que nós precisamos nesse momento é mais uma vez é na reestruturação, aumentar o número de vaga de QOPMA, o comando da PM está sem oficial na rua, certo? E esses oficiais que passassem no Xoaém poderiam trabalhar na rua, com certeza, que hoje já estão tirando serviço até como subtenente, tem subtenente tirando oficial de dia e na hora que é para beneficiar para ele poder ir embora numa situação melhor, aí cria-se um quilo de obstáculo, não é mesmo? Eu estou indo embora, a minha turma, muitos estão indo embora, todos nós que lutamos naquela época para não acabar o quadro estamos indo embora, então os senhores que estão entrando, vocês não estão preocupados se o quadro vai acabar ou não, vocês estão preocupados em passar na frente, então vamos ver o que vai dar, já já você vai perder um benefício que poderia te ajudar, minha vida não vai mudar mais de nada, com Xoaém, eu estou sem Xoaém, eu estou indo para a minha casa, certo? Daqui um pouquinho estaria aposentado e vocês vão continuar aí, quem tem 30 anos para puxar, quando ele chegar lá na frente já vai sentir falta, igual tirado da gente no passado, a substituição, a promoção acima, até hoje, fale assim nisso para tentar botar de volta na lei e não consegue, rapaz, para você fazer uma lei para te dar benefício é uma luta, para você tirar dois tempos, para tudo você tira, agora depois para você colocar de volta são anos e anos e anos de luta e olha lá, você vai conseguir, portanto, cuidado com o que vocês querem, senão vocês vão conseguir, vocês vão conseguir acabar com um quadro que era para te ajudar quando você estiver sendo embora da corporação numa situação melhor ou então um quadro que puxa o subtenente para cima e abre vaga para você ser promovido, você que está aqui atrás, não é verdade? Então, pensa nisso aí direitinho, cuidado, certo? Cuidado com o que vai fazer porque se o Xoaém hoje abrir vai ter muito eliminado na justiça, então o caminho que nós temos neste momento é todos nós juntos lutarmos pelo encaminhamento da reestruturação e com a ascensão profissional aos quadros acima por antiguidade, esse é o caminho, você tem que criar o quadro de praça de soldado da major com a ascensão automaticamente de três em três anos, aí você quer brigar por ter prova, nós tiramos a prova de cabo da 286, nós tiramos a prova de sargento, aí você quer disputar a prova com o subtenente, se eu soubesse que você gostava tanto disso aí de fazer prova, nós não tínhamos nem brigado por isso, imagine hoje, paga e imagine você, você já pensou abrir 100 vagas para subtenente e você ter que fazer prova com os primeiros sargentes, segundo, cabo, terceiro sargento, todo mundo saudável para disputar essa 100 vagas para você ser promovido a subtenente, imagine abrir 100 vagas para primeiro sargento, aí os primeiros sargentos, quem quiser sair primeiro sargento, tem que fazer prova com o segundo, com o terceiro, ah, Patrícia, não é o que vocês estão querendo, é exatamente isso que vocês estão querendo, que as áreas de subtenente sejam disputadas com todo mundo, olha o companheiro, pode chamar uma consciência, meu amigo, você está aí agora pagando cursinho, você está gostando de tirar 1.000, 1.500 contos do seu sargento para pagar cursinho, imagine quando você estiver com 30 anos de serviço, velho, cansado já, querendo ir embora para casa, aí você vai sentar em banco de história e vai tirar 1.500 contos do teu sargento para pagar cursinho para você ser promovido, cara, a promoção é um direito seu, meu amigo, então para de querer atropelar os outros, vá passo a passo, vai chegar a tua vez, como nós colocamos a promoção só na antiguidade, acabou eliminado na justiça, acabou o cara que está te atropelando, fizemos de tudo para fazer uma situação melhor para você do que a que nós passamos há 30 anos atrás, aí chega agora e você fica nessa guerra e quer acabar com tudo, bom, é com vocês, quem for eu para estar falando alguma coisa disso aqui, amanhã fica todo mundo desecrando, você só vai saber no tamanho da besteira que está fazendo quando ela for no sentido contrário daqui que você está pensando que vai dar certo, aí você vai ver que você perdeu um grande benefício, certo? Então, companheiro, eu gostaria de encerrar a minha revista Eletro Anclo, agradecendo a audiência para vocês mais uma vez, avisando a todos, semana que vem, semana santa, estamos alugando os nossos chalés aqui em Caldas Nova, que inclusive estou gravando a revista aqui dele, que eu vim trazer um pessoal aqui em Caldas Nova, aqui na excursão, estou gravando aqui os nossos chalés e nós estamos alugando aí 400 reais para você ficar de quinta até domingo na semana santa com sua família, você e mais quatro pessoas, um direito à entrada no clube e ainda dividimos no cartão para você, certo? Então, aproveita a oportunidade, se você quiser vir na excursão, 250 reais por pessoa, está incluso hospedagem, transporte, entrada no clube e o café da manhã, correto? Então, está aí o benefício, você que quer ser amigo do Pato, manda um convite no Facebook, ricardopato11, arroba hotmail.com, você pode ser meu amigo também no WhatsApp, adicionado nos grupos, que é o 8428 0794, correto? E pode me mandar e-mail com sugestões, tudo, se você gosta da nossa revista, dê sugestões para melhorar, se você não gosta, companheiro, você está perdendo uma grande oportunidade, porque esse veículo de comunicação aqui é visto por muita gente no Brasil todo. As polícias do Brasil estão ligadas, o comando da PM assiste, o nosso governo local assiste, parlamentares assistem e aqui nós temos a oportunidade de levar para cada um deles o que a tropa está insatisfeita, aquilo que ela beija, aquilo que ela quer. Então, nós perdemos a grande oportunidade, certo? De fazer esse veículo de comunicação se tornar cada vez mais forte. Meu muito obrigado a todos vocês, fica aqui um beijo no coração de cada um. Tchau! e até a semana que vem, em nome de Jesus. Tchau!